Aqui eu vou mostrar para vocês um negócio aqui maneiro para caramba. Muito maneiro, muito maneiro. Deixa eu sair. Isso aí é um mapazinho. Isso aí, da minha opinião, eu não entendi muito. Porque isso aí são informações da inteligência ucraniana. Galera, isso não é russo. Isso são os ucranianos falando o que os russos vão propor. Então, é o seguinte. Essa área em vermelho, o que é isso? Donetsk, Luhansk, Zaporizia, Kersel e Crimeia. Aí, se vocês notarem, segundo a inteligência ucraniana, os russos vão querer a totalidade desse território. Ainda que, por exemplo, eles ocupem 65%, 68% de Donetsk, mais ou menos isso também de Zaporizia. Luhansk está toda dentro. Já Kersel, a gente pode colocar ali 60%, tem um bom pedaço lá do outro lado do rio. Então, isso é o que está ali, seu vermelho. Aí, essa área amarela seria uma entidade estatal pró-Rússia, que corresponderia aos atuais... Aí vem, lá do leste, Kiev, Schenichov, Sumi, Kharkov, Poutava, Kirivograd, Denei Preprovski, Odessa, Cherni... Aí, agora, do outro lado, Odessa, Cherni Kassi, Vietnissa e Zitomir. Seriam essas áreas aqui. Essas áreas... Deixa eu pegar aqui. Seriam essas áreas aqui. Você tem o rio e seria aqui, essas áreas aqui. Essa área aqui, com capital em Kiev, seria um território, vamos dizer assim, pró-Rússia. Está legal? E esse amarelo seriam os territórios disputados, que incluem Volínia, Riveni, Keumtinski, Lovov, Ivano-Frankinski, Terpil, Chernicivski, Zapatia e etc. Esses territórios... Aí, o que tem aqui? Esses territórios têm uma característica, gente. Isso aqui, pedaço... Por exemplo, Lovov, Lovov era da Polônia. Está entendendo? Lovov era da Polônia. Se eu não me engano, o termo Pio, que está aqui, da Hungria. E tem esses territórios aqui, esses três aqui, que aqui era Hungria... Não, aqui era... Não, aqui... Aqui, Romênia, aqui, Hungria, e isso aqui, Polônia. Então, esses territórios eram desses países. E aí, a coisa vai ficar nessa briga. E quem vai ficar com os territórios? Húngaros, poloneses e Romênia. E aí, existe especulação que vai ter guerra, vai ter acordo, vai não sei o quê. Aí, essa notícia circulou. Veja bem, isso foi plantado... Estou repetindo. Isso foi plantado pela inteligência ucraniana. Aí, o nosso glorioso Andri Sibirra, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, diz que a Ucrânia não vai aceitar quaisquer propostas de paz que envolva territórios, soberania, mudança de governo, etc. O que chama atenção também, e isso aí a gente já começa a vislumbrar, que vai ser uma negociação sem a presença da Ucrânia. Ou seja, não querem combinar com os ucranianos. Isso vai dar confusão. Essa é uma parte que eu não acredito que vai rolar. Se a gente for ver em etapas, dentro de um cenário, o primeiro cenário seria uma redução drástica e brutal do financiamento norte-americano à Ucrânia.